E aí galera, beleza? É o Super Game na área, tudo pra vocês, ETS2! Eita, pega! Deixa eu abaixar aqui o volume aqui... Então eu tô aqui no TS2, vou trazer esse Canework pra vocês. Eu achei esse mod aí pra essa versão que é a 1.14, ele não tem a de levantar eixo. Mas tá bom, é um belo mod ainda. Eu já trouxe um Canework aqui pro canal. Tá quebrado o vidro aqui? Caraca, não tinha visto ainda. Eu já tinha trazido um aqui pro canal. Mas não é pra ser a versão agora. É pra essa versão. Então eu vou falar os salvos aqui. Tem uma listinha de salvos que eu escrevi a mão mesmo. Então vamos lá. Tem o Samuel Javert... Javert... Desculpa aí se eu falar o nome errado, tá? É normal. Samuel Javert... Samuel Javert... Guilherme H. Guilherme H. O... 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 Você encontra na concessionária da DEF, qualquer funcionário da DEF aí, você encontra ele, vamos ativar o mod lá Vamos escutar o barulho E o massa, galera, é que ele fica aqui também na paisagem aqui, com os outros caminhões, eu não coloquei nenhum mod de tráfico pra ele Eu acho, né? Pode saber Mas ele tá aí Essas rodas são do... do Tonho Nunes, Standalone, Standalone, sei lá o que é Esse é onde que eu tenho que ir Pra cá mesmo Vamos ao menos se infiltrar aqui Bora, deixa eu passar a fio, vambora Muito lento, gafanhoto, vamos Acho que tá chacoalhando a câmera O ventilador tá ligado aqui, tá chacoalhando a câmera, eu acho Então, galera, eu tô gravando agora com a AldaCity, eu acho que vai melhorar AldaCity, AldaCity, sei lá, como vocês preferem chamar Mas eu tô gravando com ele, se der errado isso aqui Vai ser... mais um vídeo aí Sem... sem comentário Porque, às vezes, já aconteceu uma vez com o Beavis Eu tive que colocar um vídeo sem comentário, só falando o negócio do começo ali E... e joguei o vídeo Que foi um vídeo massa, até o mod era louco Hum... Pô, é um reduzido de marcha ou outro Vamos... vamos rumo ao porto Pra levar essa carga aqui E... Deixa nosso cliente feliz Eu queria pegar aquela carga preta da... da Ivete É Ivete? É Eu queria pegar a carga preta dela, porque o caminhão é preto Ficaria legal Mas... eu não conseguia, ele ficava muito longe Eu prefiro pro Reino Unido Esse é melhor pra ele Vamos botar pressão, então, nesse caminhão aqui Ligar nosso Xenon Botar pressão no bicho Porque também é muta Turvinha Vou entrar, vou entrar Oxe Vambora acelerando a bagagem aqui Tá doido? É... então galera, muito obrigado a todos que estão inscritos no canal Se você é inscrito há pouco tempo Seja bem-vindo E se você que está passando aqui só de bobeira Eita! Você que está passando só de bobeira, então Deixa aquele like e se inscreva no canal Que você vai me ajudar muito assim, beleza? É... É... o que eu tenho que falar? É... então galera Pra quem não sabe aí, agora está saindo vídeo de todo dia Ao meio-dia, hein? Porque... Eu escolhi meio-dia porque é a hora que você chega da escola pra almoçar A hora que você chega do trabalho Vai descansar um pouquinho E depois você vai voltar pro trabalho Então... é a hora que eu escolhi Eu espero que isso dê certo Porque eu gosto muito desse horário É... é o horário que eu chego da escola também Então... eu espero muito que vocês gostem aí disso Porque... Tá me ajudando mesmo aí O canal Eu... era tímido, era murcho assim Não falava com quase ninguém Que eu não conheci assim E... o canal tira um pouco da vergonha Eu... fiquei sem vergonha agora Que delícia! É porque... eu perdi um pouco daquela vergonha que eu tinha É... Eu ainda tenho muita, mas... Agora é meio pouco menos Acabou as marchas? Acabou as marchas? Que delícia daqui? Ô... droga lag Não tem mais marchas? Uh... Vamos lá! 99 por hora Esse caminhão anda bastante mesmo Então... É bem forte Estão andando aqui a... 100... 110 por hora aqui E... tá bem sussa mesmo É um caminhão bem instável Dando um pouquinho de lag, eu acho que é por causa do mapa Deixa eu tirar aqui Não sei Dá um pouquinho de lag mesmo É normal isso aí então É... Meu PC ainda é muito forte Mas... eu espero que vocês entendam Eu... Não sou um Venextreme aí pra... TPC bom Não sou um Dudu Moura que tem... PC da... Foda lá Que rendeniza em 5 minutos Não... Acho que em 5 minutos não rendeniza não, mas... Rendeniza bem rápido Então o meu demora aí umas par de horas pra rendenizar Eu perco o meu domingo inteiro gravando e rendenizando Eu... Faço bastante coisa mesmo aí No sábado, domingo e segunda E... Complica um pouco a vida, beleza? Mas... Não pode faltar vídeo, então... Eu que escolho o teu canal Não vai faltar vídeo Só se... Dar um tweet aí E... Ficar muito louco Mas é isso aí então Tem... 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 Tem espelhinho aqui do lado aqui, ó Eu... O que eu ia falar? Tem o interior... Tem o interior bem massa O interiorzinho Esses botões aqui são funcionais Mas... Ele... Ele... Quando você perde o freio de mão vermelho, eu acho que é Não... Amarelo Ele puxa Ele... Ele... Vai pra fora Ô mano... Você tem que andar na minha frente, você tem que andar Se for... Ficar na minha frente, você tem que andar Não dá... Que boa mãe Coisa friel Tá certo pra entrar aqui, né? Meu bagulho tá louco A favela sinistra Na madrugada Tá... Deixa eu ver... Tenta correr Esmaga Tá... Pra chegar ali na... Chegar aqui no... No navio, né? Os aerrela baixos Chega aqui, escolheu o destino Então, é lá em cima ou aqui embaixo? Maybe Maybe É lá em cima Vamos Pegar lá em cima, então Aqui, embaixo, aí Vamos embora, então Pegar essa carga aqui Caraca, a carga não está se calhando muito O certo seria ela ficar assim Espera aí, deixa eu arrumar aqui É isso, ó Agora ficou bonito Vamos pegar a história de novo aqui Falta 132 quilômetros ainda Mas esse mod é bem rápido Então, fui mexer aqui no headset Aqui, está com a sua minha orelha Mas, vamos embora aqui Então, galera, estou com um fone novo Se você não percebeu ainda Se você não viu esse headset E a Steam está ligada de novo Está ali embaixo Sei lá, vai aparecer nesse som É... Eu estou com um fone novo Se você não viu É só voltar no começo do canal Clicar no meu nome ali embaixo Do Earthsparding Game É, estou pegando É para cá, né A barbeirade A barbeirade É... Se você não viu Volte aí no canal É o trailer do canal agora É... Por enquanto Se você não vê esse vídeo aí No próximo tempo aí Próximos dias E... Eu posso já ter mudado Ou não Sei lá Mas se você não viu Procura aí É um... Saidas... É... Saidas... Sa708 É... Procura aí É bem legal mesmo Esse fone É um fone bom e barato Não é tão caro É um fone bom E barato É... Bem legal mesmo E o lag me possui Próximo Tentar chegar rapidão ali No destino É... Então galera Eu estou tentando Ver se eu acho Os comboios aí Então... Eu não... Tipo, tinha um sábado Mas só que eu não fui Eu... Não consegui participar Porque eu trabalho Então... O sábado inteiro ali Eu... Não consegui participar E... Então se um dia tiver Um comboio de noite Eu vou estar deixando Minha Steam O meu... Meu Skype Meu Facebook aí Então adiciono lá E se um dia de noite Assim tiver Ou um dia de domingo Segundo assim Tiver um comboio Comboiozinho massa aí De até uns... Uns 20 parças Sei eu aí Se você fizer um Quiser chamar aqui Pra mim gravar Que eu estou com vontade De gravar mesmo Comboio Faz tempo que eu não Faço um comboiozinho Se você tiver aí E eu estiver fazendo Me chama aí Então vai estar tudo aí Adicione lá Que eu vou ver Se eu consigo É... Aí lá Nossa Minha está cantando Televisão Tá foda aí Vamos entrar aqui A música do gordinho Aqui Do let it go Let it go Let it go É esse gordinho é foda Vamos colocar o vídeo De onde você vê Let it go And I rise like the break of the Let it go Go Let it go Let it go Let it go Let it go É... 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 Tem um CDzinho ali, cara Lá estou Tem o... O mapa... Tem uma bandeirinha Tem um CDzinho Tem uma chave ali Aí tem um barulho de dormir Estou com sono Estou com sono Aí É... Então, galera Eu estou tentando Fazer vídeo louco aí Para vocês Eu estou tentando Fazer vídeo legal Mas eu preciso Da ajuda de vocês Eu tenho que... Eu sei que tenho que melhorar Um pouco a medição E tal Os bagulhos Eu estou tentando melhorar Mas eu preciso De um retorno de vocês Que vocês deixem o like Que vocês compartilhem Que vocês me ajudem mesmo Daí Vai ter um retorno melhor Então Cada vez mais melhorando Com vocês aí Eu peço ajuda de vocês Para... Para melhorar o canal Eu estou tentando Melhorar ele Cada vez mais Então É... Eu melhorando Eu sei que vocês Também vão me ajudar E... Então É isso aí, galera Que nem Isaac Newton dizia Cada ação Tem uma reação Acho que foi ele que disse Acho que é A primeira lei dele Eu acho que é Eu não sei direito Mas eu sei que foi ele que disse É... Certeza foi o Isaac Newton É... Cada reação Cada ação tem uma reação Eu nem sei porque eu estou falando isso Mas... É isso aí Então se vocês me ajudarem Então se vocês me ajudarem Eu ajudo vocês E assim... Positivamente É... Bate Eu vou acelerar a Birosca Que está com um tempo Ilegal Já de vídeo Eita Deixa eu olhar o tempo Aqui na câmera É... É... Essa carga aqui Que eu queria pegar Essa aqui Da Iveco Eu falo da Iveco Mas não é não É... Eu falo da Iveco Por causa do símbolo Atrás aqui Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Capata não Capata não Vamos embora Então olha lá No jogo É... 22 e 21 Está regressivo Aquele canal Ah não 22 e 22 Deixa eu ver se está certo Deixa eu ver se está certo 22 e 23 Está certo Olha só Que massa Relógio funcional É... Tem os cdzinhos Tem os botão Está bem legal mesmo Esse mod aqui Vale a pena baixar Eu vou estar deixando Um link do wordpress Aí Meu blog agora Para mods É... Eu não estou mexendo muito Eu pingassei Não estou mexendo muito Mas de vez em quando Eu mexo Então Passem lá É... Esse mod aqui Vai estar lá Para vocês baixarem É... Vai estar o vídeo Lá também Caso o YouTube Explore Se for acontecer Alguma coisa Com o YouTube É... Os mods Vão estar lá Então... Os mods Não Os vídeos Vão começar a ser lá Então... Caso esse canal Seja banido Também Aí Alguma coisa Assim É... O meu mod Os meus vídeos Vai começar a ser lá E também Eu posso fazer um novo canal Então Fique atenção Aí A... A... Fiquem atentos Aí Com vocês Beleza Então galera É... Traguem seus amigos Para o canal É... Me ajuda bastante Isso aí Eu... Não sei mais Onde que eu vou divulgar Porque no Facebook Eu acho que Essa pessoa Já está enjoada Já de... De me ver Fazendo um vídeo Postando lá Eu não vou Não vou Divulgar mais No Facebook Então Me ajudem Aí mesmo É... Muitos canais Quando você curte Eita Quando Quando você curte o vídeo E compartilha no Facebook Seus amigos vão ver Então Me ajudem aí Por favor É... Por favor Que eu peço a vocês aí Que vai me ajudar bastante mesmo Beleza? Compartilhe publicamente aí Pra me ajudar Porque Eu estou precisando muito aí Então Olha aqui Né Pra aqui Pra seta Pra baixo Pra vermelho Pra setinha É aqui Aqui mesmo Sério A quadrada É errado Vamos aqui Aqui Tá ré Então galera Eu vou ficando por esse vídeo Por aqui Espero que vocês realmente Sejam gostado É... Eu tentei falar o máximo Que eu queria falar Eita É... Mas é isso aí então Eu espero que vocês tenham gostado Aquele like Aquele favorito Aquele compartilhamento Desse vídeo Que você me ajuda muito mesmo Então galera Chame seus amigos Vamos Ajudar Olha esse pequeno urso aqui Pequeno urso Caraca É... Então É isso aí Muito obrigado Me adiciona no Skype No Facebook No... Onde você quiser E tá tudo aí embaixo Na descrição E veja o meu blog Wordpress.com Fica com Deus Até a próxima E tchau 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 E tchau E tchau E tchau E tchau